E agora vamos a mais uma entrevista e continuando falando aí sobre a eleição que acontece hoje a partir das 14h30 para presidente integrantes da nova mesa diretora aqui na Assembleia. E quem vai conversar agora com a gente é o deputado Gilmar Cido Santos, do Republicanos. Boa tarde, deputado. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E hoje a gente encerra mais uma mesa diretora aí, que é composta pelo presidente Cauê Macris, que acabou de falar com a gente. Primeiro e segundo secretário, Eno Tato, do Partido dos Trabalhadores, e Milton Leite Filho, do DEM. O senhor ocupou durante essa mesa o cargo de primeiro vice-presidente. O que o senhor tem a fazer, o que o senhor tem a dizer e fazer um balanço geral aí dessa nova gestão que se encerra hoje? Boa tarde, Lília. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando agora. Bom, o balanço é talvez muito simples, né? O cargo de vice-presidente é um cargo ali que fica sempre na expectativa e ajudando ali sempre quando é chamado o presidente. E nós acho que o balanço foi positivo todas as vezes que fomos chamados, fizemos a nossa parte, conduzimos a casa de acordo com aquilo que os líderes queriam, que foi combinado. Então, eu acho que o balanço, como vice-presidente, para mim foi muito positivo, uma experiência nova, uma experiência fantástica, que agregou muito, não somente ao meu mandato, mas também à vida, né? Por você participar e comandar aqui o maior parlamento, acho que do Brasil, deixando depois somente a Câmara Federal. Então, para a gente foi muito enriquecedor, muito positivo e eu agradeço a todos os deputados que anos atrás votaram em mim, a todos os partidos, que confiaram em mim para poder exercer esse mandato de vice-presidente. Para mim foi muito enriquecedor e muito gratificante. Hoje, a partir das 14h30, nós temos a votação, né, de uma nova mesa diretora, que será feita pelo voto aberto e maioria absoluta. O senhor, mesmo neste momento de pandemia, como o senhor tem visto e como o senhor vê a próxima mesa? O senhor já tem o seu candidato favorito? O senhor já tem a quem votar? Já tem também expectativas aí de uma nova, de um novo início, né, deputado? Sim, já temos o nosso candidato, né, nosso candidato, não somente à presidência, mas a toda a composição da mesa, né? Falta alguns detalhes que estão se desenhando e até as duas e meia da tarde estará tudo resolvido. E a expectativa é também das melhores. Eu acredito que o nosso candidato é uma pessoa experiente, capacitada. Então, eu acredito que a mesa também terá suas dificuldades, como tivemos este ano, terá suas dificuldades, mas acredito que vai levar também essa mesa e essa Assembleia a bom termo, como tem sido até hoje com o Caio e o Macris. É, essa atual mesa, além de enfrentar todos os desafios parlamentares aí que o governo também impõe, a gente enfrentou o desafio da pandemia, que foi uma coisa nova, que continua sendo, estamos no pico mais sério que possa existir aí da pandemia até hoje. E o que o senhor acha ainda que o governo vai ter preparado, vai conseguir superar isso e vai conseguir ir para uma etapa mais glamorosa aí no sentido de conseguir, sim, objetivo e salvar a população e também aí acelerar essa vacinação, que é o que mais o povo pede e implora, né? A volta da vida normal. É verdade. Eu acredito que esse ano ainda será de muita dificuldade. Eu acredito que o governo paulista, o governo federal, terá muito trabalho. E eu acho que a participação da Assembleia Legislativa, como foi, será de fundamental importância nesse momento. Haja vista que, por causa da pandemia, nós temos visto aí cada dia que passa a economia brasileira, a economia paulista também, com sua dificuldade. E nós teremos pelo menos mais um ano com essa situação ainda. Então, eu acredito que, enquanto não chegar a vacina, que eu espero que chegue rápido, né? Agora aí, com essa possibilidade de os governos estaduais, os governos municipais poderem comprar a sua própria vacina, esperamos que tenha vacina também para se comprar, né? Mas acreditamos que vários laboratórios aí no mundo todo estão produzindo a sua vacina, precisamos só que a Anvise acelere um pouquinho essa situação para que os governos municipais... Eu acredito que a solução hoje seria essa. O governo estadual comprar, você vê os consórcios de governadores aí se planificando para comprar a vacina, consórcio de prefeitos, prefeitos individualmente. Eu acho que a solução mais rápida é essa. Precisamos vacinar a população para que volte à normalidade, para a gente poder recuperar, não somente a saúde do nosso brasileiro, mas recuperar principalmente a economia, recuperar o emprego. Mas já visto que nós andamos no estado de São Paulo hoje, quantos comércios, quantas lojas, quantas empresas fechadas? Isso é ruim, a economia não está girando. Então, acredito que vai ser dificuldade, mas a participação da Assembleia Legislativa será de fundamental importância e pode ter certeza, nós, deputados, estaremos aqui de prontidão para ajudar São Paulo da melhor maneira possível. O senhor já tem uma vasta experiência legislativa, o senhor está no quarto mandato consecutivo. O senhor acha que mesmo ainda São Paulo vai conseguir aí se salvar, criar fôlego de novo para uma nova etapa, assim, o pós-vacinação? Eu acredito que sim, São Paulo é muito grande. São Paulo, o próprio governador, eu ouvi ele dizendo que, apesar de tudo, a economia, o PIB de São Paulo teve um crescimento no ano passado. Então, São Paulo, sim, é muito capacitado, o povo paulista é muito trabalhador, tem iniciativa, tem visão, sabe fazer, e eu acredito que sim, São Paulo vai ser muito importante, até mesmo para recuperar a economia brasileira. Eu acredito sim, acredito que o povo paulista é capaz e nós vamos conseguir chegar lá. Deputado, o senhor bate muito na área de saúde e de educação. Durante esses últimos tempos, o senhor teve um projeto aprovado muito importante, que foi o projeto de lei 1199 de 2015. O senhor poderia estar falando um pouquinho sobre ele também, mostrando o trabalho para a população e para quem está nos assistindo? Agora você só me fala qual é o projeto, que o senhor não está aqui, a gente esquece. É muita coisa que o senhor, né? Que dispõe sobre a realização de exames de detectação de mutação genética em mulheres com histórico familiar de diagnóstico de câncer de mama ou de ovário através de convênio com o Sistema Único de Saúde, o SOS. Câncer de mama é um dos cânceres que mais mata as mulheres no Brasil. Em São Paulo, poderia ser diferente. Então, a nossa iniciativa, exatamente, é tentar, é difícil, mas tentar, pelo menos, não resolver o problema, mas amenizar esse problema, poder curar mais mulheres. Porque a partir do momento que você tem um exame precoce, você tem possível, conheço pessoas que logo no início fizeram o exame e conseguiram resolver, não precisaram nem tirar a mama, vamos dizer assim, resolveram o problema. Então, a nossa ideia é exatamente essa, poder tratar dessas mulheres de maneira precoce para que não chegue, não avance tanto e a gente possa ter muito sucesso em relação a isso. Então, a ideia era essa, cuidar melhor das mulheres do nosso Estado de São Paulo. Com certeza, deputado. E para quem está nos assistindo, quem ligou agora a televisão, hoje, a partir das 14h30, nós temos a votação da nova mesa diretora. Estamos aqui entrevistando agora o deputado Timacido Santos, que faz parte dessa mesa que se encerra hoje, como o primeiro vice-presidente. Isso, né, deputado? Sim. Qual seria o recado que o senhor passaria para o telespectador e também falar um pouquinho da importância da mesa diretora? Porque muitos que estão assistindo não sabem como é importante esses cargos na atuação, tanto no Estado de São Paulo, quanto com o governo também do Estado de São Paulo. Eu acredito que nós precisamos, o poder legislativo, executivo, judiciário, precisa estar unido. E a mesa diretora, ela é importantíssima nessa hora. Eu acho que não é hora de nenhum poder estar brigando e puxando a sardinha para o seu lado. Então, a mesa diretora, estando aliada, não ali é nada, como diz aqui o nosso amigo sempre, Campos Machado, mas estando aliada com o Palácio, com o governo, não com o governador, mas com o governo do Estado, é de fundamental importância até mesmo para a gente ultrapassar, passar e vencer esse momento difícil que nós sabemos que virá. Ainda nós temos vacina, os hospitais estão cheios, as UTIs, nós, cada dia que passa, a gente ouve falar que as UTIs estão aí escolhendo quem vai ser entubado e quem não vai. Esperamos que esses 15 dias aí possam amenizar o problema, mas ter uma mesa diretora toda alinhada com o governo do Estado para que a gente possa, vai ser muito importante e fundamental para a gente vencer esse momento difícil. Então, população, acredite nisso. Não é hora de briga, não é hora de picuinha, não é hora de puxar a sardinha para o seu lado, é hora de pensar no São Paulo, é hora de pensar na população paulista e se unir, nos unir, legislativo, executivo e judiciário, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação e trazer São Paulo de volta à normalidade. Esse é o meu recado. É uma coisa que o senhor falou que é muito importante, a união e principalmente também com o governo federal, que ele olha para o Estado de São Paulo com mais carinho, né, deputado? Sim, eu acredito que é essa situação. O governo federal tem um papel fundamental nesse momento também em relação não somente ao Estado de São Paulo, mas a todos os Estados. Mas o São Paulo é o maior Estado da federação em todos os sentidos. A economia do Brasil gira em torno de São Paulo. Então, vamos olhar para São Paulo, vamos olhar com mais carinho, não é hora de nenhum governo estadual e federal ficar brigando, é hora de união, é hora de não pensar em si próprio, pensar na população paulista e brasileira. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. O senhor falou uma coisa muito interessante. A gente já teve hoje outras entrevistas que criticaram muito o quê? A presidência ser do mesmo partido do governo do Estado de São Paulo que com isso prejudica o que é a fiscalização. Mas nesse momento e também numa situação normal, o senhor acha importante, então, essa união de legislativo com executivo para as coisas poderem andar, principalmente em favor da população? Eu acredito que essa história de que presidência sendo do mesmo partido prejudica a fiscalização, isso é conversa fiada, isso é balela. Aí você tem um presidente que é do mesmo partido, mas você tem aqui, são 94 deputados e eles podem continuar fiscalizando e fazendo o seu trabalho independente da mesa diretora ser do PSDB. Eu acho que é importante a união, até mesmo para que possa chegar aqui alguém da oposição, desculpa a expressão, louca, radical, e colocar fogo em tudo. Então, é hora de união, é hora de equilíbrio, é hora de equilíbrio. Mas não acredito que por ser o presidente eleito da Assembleia Legislativa ser do mesmo partido, que vai prejudicar a fiscalização e o andamento do Estado, não. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que ajuda, ajuda até mesmo, porque vão caminhar, vão convergir para o mesmo caminho. Deputado, a gente agradece a tua posição aqui do Jornal da Rede Alespe. O Jornal da Rede Alespe acabou de falar com o deputado de Maci Santos, do Republicanos, que deu um cenário geral hoje sobre as eleições que ocorrem às 14h30. A gente agradece e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aí no quarto mandato consecutivo aqui dentro da casa. Obrigado, Lília. Obrigado a todos nós, telespectadores, que nos assistiram nesse momento. E continua aí ligado na TV Alespe, que tem muita coisa boa ainda, né? Com certeza. Muito obrigada, deputado. Abraço a todos. Tenha um bom dia. Sim, também.